Glória a Deus, né? Hoje eu quero fazer um tum pelo meu jardim, mostrar para vocês como está a evolução do meu jardim. Olha, gente, como é que está aquele cacto. Que coisa mais linda. Olha esse. Olha os meus cóleos. De todos, o mais lindo que eu acho é esse. Andei perdendo alguns, porque sabemos que nem todos sobrevivem, né? Mas os que tem são muito bonitos, eu acho. Aí comprei essa trepadeira aqui. Tenho essa, está lá embaixo, bem escondidinha ali. Tenho a minha rosa do deserto, que está por aqui. Se deu muito bem nesse lugar, depois da floração. Ela se deu muito bem. Tenho o meu cacto da flor amarela, que também está por aqui. A minha bolsa. Minha bolsa não evoluiu muito. Tenho esse ripsalice nessa escada, que eu coloquei para cá. Olha o tamanho daquelas rosetinhas, que eu comprei da Gi, como está. Gente, olha essas flores. Acabei de ver com vocês. Que coisa mais delicada. Aqui estão as minhas orelhas de Mickey. Também estão muito bonitas. Aqui está o meu cacto rabo de macaco, que também está evoluindo. Com três brotinhos. Essa hérnia. Não sei o que aconteceu com ela, mas parece que ela faleceu. Isso está o meu cacto para amendoim. Cada dia cresce mais. Essa aqui, que eu não sei o que é. Mas também está por aqui. Mas olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha, Gi, como é que está. Aquele galhinho minúsculo. Do tamanho de um dedo midim. Que veio daí. Rosinha do Sol, variegata. Agora o meu coração emaranhado. Não sei o que houve com ele. Ele se abateu. Está por aqui se arrastando. Mas está indo. Qualquer coisa, a gente já está se acostumado com as perdas. Porque quem bebe no mundo das suculentas, sabe que é assim mesmo. Um dia. Olha aqui. Um dia a gente ganha. Outro dia a gente perde. Já faz parte. Isso aqui é mais um ripsalice também. Meu cacto também está evoluindo. Acho que esse vasilé é pequeno para ir. Acho que está a minha trepadeira aqui. Não está gostando daquele canto. Só está queimando ela. Está aqui mais um. Que eu me esqueci o nome. Hibisco. Esse é o variegata. Essa folhagem aqui eu acho linda. Aí tem aquela moça escondida lá atrás. Essa trepadeira aqui, olha. Está bem escondida por aqui. Tem umas que eu não me lembro não, né, gente? Porque na hora de gravar o vídeo parece que desse um branco. Estão por aqui as meninas. Meu outro rabo de macaco também. Está por aqui. Meu cacto palma. Meu cavalo cansou. Esteitou um pouco. Pronto. Se mantenha de pé cavalo. Aqui meu hibisco. Olha como é que está. E olha isso, gente. Esse girempenca. Como está lindo. Uma planta de fácil cultivo. O girempenca, eu acho. Porque qualquer galhinho, ele já se espalha. Vai dar aqui o meu hortelão variegado. Esta planta aqui, que o meu visitante, de vez em quando ela nos pulou em cima dela. Quem me acompanha, já sabe quem é meu visitante, né? Hoje ele veio, ontem. Ele derrubou esse liquidificador. Quebrou aquelas suculentas que estavam aqui. É uma benção. É uma benção. Subiu aqui em cima. Botou tudo para baixo. Mas é assim mesmo. Eles são ovário gata com o hortelã comum. Eles são animais irracionais. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou podem até saber, né? Mas não tem aquela consciência. Olha aqui o meu capo da flor laranja. Tem uma florzinha aberta bem aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. É outro também que o visitante adora pular em cima. Estão minhas garrafinhas. Com 11 horas. Olha essa aqui como está linda. Minhas roseiras que no momento estão sem rosas. Mas estão se preparando para colocar os botões. E a minha colação de garrafa. Uma verde. Uma azul. Uma rosa. Uma preta. E uma azul escura. Essa aqui é a antrépadeira que eu trouxe. Lá do conjunto Ceará. Dá umas florzinhas roxas lindas. Esses são os crótons. Já tinha me esquecido. Ai, gente. Eu estou triste que vai chegar o dia 24. O dia que a minha mãe faleceu. E a tristeza já bate, né? Ainda mais que... Era para ser um momento de festa. Mas, infelizmente, não há alegria. Aqui está outro cacto também. Que é da florzinha vermelha também. É igual aquele dali. Só que aquele é laranja. Olha, hóspede. Hóspede na bríbia. Esse hóspede é uma benção. Olha aqui o meu outro cróton. Está nascendo folhas novas. Novas folhagens. Gente, me esqueci. Não. Perfeição de Deus. Olha. Elas nascem verdes. Depois fica dessa cor aqui. Olha aqui. Esta aqui, meu mamilário. Que eu amo a mamilário para me dar trabalho. Nem foi, nem contribui a essa mamilário. Não sei nem como é que ela está. Esta aqui, uma lágrima de bebê. Está por aqui. E aqui, cheia de mãe de mil. Olha essa. Meu filho me deu. Está cheio de formiga. Com certeza tem corxonilho por aí. Pelas áreas. Minha árvore da felicidade. Está por aqui. Outro tipo de cróton. Mais um rosinho de sol. Este candelabro. Um. Interessante, né? Quando eu tinha. Eu não tinha uma rosinha do sol. Eu era louca para ter uma. Ai, hoje eu tenho várias. Fiz várias mudas. Olha o meu colar de rubi. Oh, meu colar de golfinho, gente. Como é que está aqui dentro. Tenho que procurar mudar ele. Ai, tem esse outro tipo de dinheiro em penca também. O é dólar. Que são os colares de bananinha e de rubi. E esse dele está bem cheolado. Que são minhas meninas. Olha a evolução dessas. Aqui eu tenho esse arranjo. Que era. Dali. Que deu com sonilho. Então, eu tirei alguns. Coloquei aqui. Estão muito bem. E aqui onde estão as minhas suculentas, né? Que eram bebês. Mas eu acho que agora elas estão boas de ir para o vaso. Algumas são só as folhinhas, ó. Vocês estão vendo? Eram só a folhinha, essas bebês. Ai, gente. Cadali está lindona. Agora que eu vi ver. Era só a folhinha também. Uhum. O problema de quem tem muita planta é isso, né? Plantas. Não tem tempo de olhar todas. Isso aqui eu não sei o que aconteceu com ele. Mas ou foi o hóspede. Ou foi o visitante que pulou aqui em cima. Duas bênçãos que eu tenho aqui. Aqui estão algumas folhinhas que eu joguei. Tem umas já brotando. Meio bagunçado. Isso aqui é novidade. Não sei o nome dela. Eu fiz o replante agora. Aqui o meu hibisco. Hibisco. Eu tenho esse. Esse aqui você já conhece. Esse aqui é cara de cavalo. Meio dama da noite. Também está aqui. Eu estou tentando. Sempre olhando para ver se ela coloca uma folha nova. Essa aqui que a folha abortou. Não sei porquê. Está aqui. E esse galinho aqui que está. Vocês estão vendo? Saiu no meu dia bem meu dia. Aqui também parece que vai sobreviver. Aqui está meu boneco lá em cima. Olha como é que está a marinha fumaça. Os cabelos dela. Minhas flores de maio. Este mocinho aqui. Essa moça. E é isso. Novidade mesmo. Meu chifre de viário também está por aqui. Ah. Meu cacto cianinho. Novidade por aqui mesmo. Só. Essa está aqui. Olha como é que está meu monte de livro. Aranto. Olha quantos bebês. Meu pezinho de pimenta. Ah. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês as flores. Ah. Já murchou. As flores da mamelária já murchou. Pois é isso gente. Minha casinha. Os passarinhos. E fazer a festa deles. Para o vídeo não ficar muito longo. Não esqueçam de curtir. De comentar. Compartilhar. De assistir até o final do vídeo. Pois é isso. Fiquem todos na paz. É Cristo. Que Deus abençoe. Amém. ?